Boa sorte para você que apostou, vai começar o sorteio da Quina, bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Bola verde número 53, verde 53. Você leva prêmio a partir de dois acertos na Quina, bola amarela 32, amarela número 32. Quina com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite, bola marrom 64, marrom 64. Vem aí, Quina de São João, as vendas paralelas já começaram nas lotéricas e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola branca número 10, branca 10, a quarta dezena sorteada e agora o quinto e último número está na tela, bola laranja 29. Laranja número 29, vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso 6.453 da Quina. Confira comigo, 53, 32, 64, 10 e 29. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.